Você é muito melhor amiga da Malu Mader, né? Sou. E a Malu Mader é muito a melhor pessoa do mundo. Ela é. E você também. Então, vocês se uniram por essa coisa de vocês serem muito boas pessoas. Boas em todos os sentidos, assim, de... Ah, simpáticas, generosas e talentosíssimas. Ah, mas a gente tem defeitos também. A gente tá aqui pra saber esses defeitos, eu quero tirar. Mas vocês garraram ali, muito novinha, né? Uma amizade. Muito. Quando eu entrei pra televisão, eu tinha 16 anos. E ela já tinha 20, já era a Malu, já tinha feito Anos Dourados. E a gente se encontrou numa novela chamada O Outro. E a gente ficou muito amiga. Ela morava sozinha e eu ainda morava com a minha mãe. E aí ela falou de cara, assim, a Malu muito fofa. Ela falou de cara, assim, eu tenho certeza que eu vou ser sua amiga pra sempre. Ai, que linda. E eu achei aquilo, assim, inacreditável. Vindo de uma... Vindo dela, assim, já tão famosa, tal. E eu ali começando. E aí ela me chamava pra dormir na casa dela. E aí é aquela história, né? Você tinha 16 e ela? 16 e ela 20. E essa conversa de panela de brigadeiro. E ficar conversando até dormir. Aí eu falava, falava, falava. E uma hora eu olhava pra Malu. Vou contar aí, Malu. Uma hora ela ficava assim, ó. Tipo, não aguento mais. Essa adolescente me contando. Eu, adolescente, com os hormônios, contando tudo nela. E uma hora ela apagava. Porque ela tem isso. Ela gosta de dormir. Ela apagava. Não é que ela fazia, tipo, não aguento mais. Fazer uma brincadeira. Não, ela ia sinalizando, mas eu não tava nem aí. Você continuava falando. Continuava a falar. E ela capotava. E ela capotava. E uma hora eu falava, porra, será que eu falei muito? A cena da Malu Madert sentando porrada no banheiro. Como que você acha que as redes sociais iam agir hoje com toda essa coisa que a gente até falou de sororidade, né? Você acha que eles iam enlouquecer? Não pode uma cena dessa. Ah, tá. De duas mulheres inimigas. É. Como que um roteirista escreve um negócio desse? Botar duas mulheres pra brigar. Porque é uma discussão interessante, mas assim, dramaturgia, gente. Deixa as mulheres brigarem na dramaturgia. É. Eu acho que ia ter, assim, uma... Gente reclamando. Uhum. Da coisa da violência em si, né? Da solução se é violência. Ou da... Mesmo de criar uma inimizade. Esse clichê que as mulheres precisam ser inimigas. Mas a Laura era uma cachorra. Ela era uma cachorra. Eu lembro eu assistindo, eu gritava com a minha mãe. Ai, finalmente. Vai dando uma raiva de você. Ela era uma cachorra. Gente. Então, assim, ela mereceu apoiar. Nossa, quando é um papel bom e a atriz faz bem, a gente fica com ódio, né? Ah, mas o Gilberto. O Gilberto era imbatível. Imbatível, né? Com essa coisa de vilã, então... E você era xingada na rua, andando na rua? Alguém falava? Ah, tinha isso. Mas ela também tinha uma coisa divertida. Então, não citava só essa coisa raivosa. Também gostavam. Tinha uma coisa de ser ícone gay também. Era... Mas eu me lembro uma vez, assim, indo pra Portugal logo depois. E aí, uma senhorinha portuguesa falou... Poxa, tem muita coragem de vir a Portugal. Ela era uma coisa... Que cara de pau de pisar no meu país. Que cara de pau de pisar em Portugal. Que isso, fez todas aquelas cachorradas e vem aqui agora. Exatamente. Ela tava realmente confundindo. As novelas fazem muito sucesso lá, né? Muito. Isso é uma delícia ir pra lá depois. Pelo que eu pesquisei, as suas melhores amigas, vamos ver se tá certo, de profissão que você conheceu trabalhando. É a Malu Mader, a Drica Moraes e a Renata Sorra, é isso? São grandes amigas. Pesquisei bem. Como que você foi construindo com elas esses anos? A Malu, eu falei, né? Sim, comprou. Que a gente ficou amiga lá atrás e a gente sempre foi amigas. Ela segue dormindo nas histórias que você conta, brincadeira. Não, a gente também teve uma coisa assim, dos casais também, eram meio os maridos, e tal, então a gente sempre viajou juntos e tal. Uma turma. Uma turma, assim, de, sei lá, dela viajar comigo pra fazer enxovar. Sabe, coisa muito de estar ali, eu sempre falo isso, ela gosta que eu fale. Que ela tava ali, virando à noite, no hospital pra ver minha primeira filha nascer com a minha família. Então ela, ela realmente é uma amiga muito presente. A Renata foi minha mãe numa novela, uma outra novela do Gilberto, chamada Pátria Minha. E a gente ficou muito amigas, assim, de cara. E nunca mais deixamos de ser amigas. Mas ela também é madrinha, a Malu é a madrinha do meu filho, a Renata também, do Caçula. A Drica é minha amiga mais antiga dessas, delas todas. Ah, antes da Malu. É, porque ela é minha amiga do Tablado. E a minha, e a Drica, ela tem uma, ela passou um mês, no início da pandemia, quando teve o lockdown, o primeiro lockdown, ela tava na minha casa, na Serra. Ah, eu acho que eu li sobre isso. É. Vazou alguém? Não, no aniversário dela, eu botei uma foto, nossa. Aliás, pelo amor de Deus, gente, eu não tenho uma, eu não tenho um caso com a Drica. É verdade. Rolou essa história. Rolou essa história. Eu tinha um caso com ela porque eu postei a gente deitadinha, assim, numa pedra no rio. Eu lembro. É esse tipo de coisa que dá preguiça. Gente, pelo amor de Deus. E aí, virou verdade, assim, pra alguém, de que eu tinha alguma coisa com a Drica. Gente, pelo amor de Deus. Maravilhoso. É. Outro dia, uma, 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 uma pessoa chegou pra mim e falou assim, eu tive que te defender no Face. Eu falei, o que é isso? Não seria um problema ter um caso com a Drica. Simplesmente, ela sabia que era mentira. A menina que trabalha lá em casa, ela sabia que era mentira. E a Drica é minha amiga lá de trás e que a gente sempre teve uma conexão muito grande, mas a gente não tem essa coisa da amiga de todo dia. E aí, por acaso, a gente combinou, que eu sempre falava, pô, Drica, você tem que ir lá pra Serra comigo, pô, pra gente ficar mais tempo, porque a gente não tem tempo de encontrar ninguém. A gente encontra quem a gente tá trabalhando. Ou com quem tem filho da mesma idade, que aí, né? Então, a Drica era uma pessoa que eu queria ter mais perto, assim. E nesse fim de semana do lockdown, ela tava lá, na minha casa, com o filho dela, Matheus. E aí, ela falou, bom, então eu não vou embora, né? Eu falei, não. É, vamos ficar aqui. É, e aí a gente ficou um mês. Que delícia. E foi uma delícia, porque a gente passou a vida limpa. E lá começou o caso. Fui lá que começou o nosso caso. O Surubão de Noronha, na verdade, é o Surubão da Serra. Mas foi lindo, porque a gente passou a vida limpa, assim, de caminhadas e caminhadas e banhos de cachoeira, contando a vida que a gente, sei lá, não teve tempo pra botar em dia, sabe? Uau.